Ok, meus amigos, a situação do Espírito Santo atingiu o caos absoluto. O caos gera colapso e o colapso gera explosão social. É o que nós estamos vendo e esse exemplo do Espírito Santo pode se espalhar por todo o Brasil. Estamos atentos e o governo federal parece que está meio tranquilo em relação a tudo isso, no entanto a situação é muito grave. O que não explica a mídia? A mídia não explica as causas disso tudo. Ela explora o caos, explora a violência, mas não explica as causas. Nós temos nas causas excessos dos governantes, gastaram muito, deram muitas isenções fiscais e agora olha aí, olha o problema aí, também como causa é a corrupção sistêmica no país em que se junta governantes mais o setor empresarial corrupto se juntam e vão tirando e surrupiando todo o dinheiro da população. Isso tudo tem que ser explicado e não é explicado pelas mídias. E aí? O caos, a explosão social e vem e lá vem intervenção das Forças Armadas. Forças Armadas estão lá por força do artigo 142, tentando colocar ordem na casa. Essa é uma espécie de intervenção militar. Porém, tem mais duas que a Constituição prevê. Tem o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, onde vão aumentando tanto a presença dos militares nas ruas, quanto também vão diminuindo os direitos e garantias fundamentais. Portanto, há três formas de intervenção militar no Brasil e o comandante do Exército, General Vilas Boas, já disse vou cumprir a Constituição, só essas três formas. Não tem golpe. Não vou dar golpe militar. Não tem golpe militar. Eu concordo com ele, porque eu acho que o golpe tinha que estar, tinha que ir e resolver as causas do problema. Um golpe militar para ficar na superfície, igual a mídia fica, igual hoje os governantes e os políticos corruptos ficam, aí não tem solução. Essa é a questão. Vamos mais fundo buscar as causas para encontrar as soluções. Isso sim, compartilhem este vídeo. Meus amigos, compartilhem este vídeo. Curtam a minha página aqui no Face. Você será notificado dos próximos vídeos. E mais, meu artigo sobre isso escrito está lá no site luisflavigomes.com luisflavigomes.com Lá também está meu número de WhatsApp. Vamos nos corresponder para o WhatsApp? Pega lá meu número, me adicione e nós estaremos falando. Legal? Avante, avante.